E a calavana do Mega West Show chega agora pra entregar o quarto prêmio, 70 mil reais. E apenas um ganhador foi o grande sortudo. Você tem noção do que é o cara ganhar 70 mil reais? Sim? Peraí. Não sei. E eu tô aqui agora no bairro Bom Jesus pra fazer a entrega. E uma galera linda nos excepcionando. Cadê a galera dos Bom Jesus? Ele que está aqui super feliz. Feliz até demais da conta, né Alain? Muito. Me diz uma coisa, foi a sua mãe que vendeu, a sua mãe é vendedora do Mega West e você comprou ela, né? Como foi? Isso mesmo, ela vendeu, eu comprei ela. Tá. O que eu disse? Sua mãe é vendedora do Mega West, você comprou ela, né? E como é que é? Ela vendeu, eu comprei ela. O que eu disse? Sua mãe é vendedora do Mega West, você comprou ela, né? Como é que é? Ela vendeu, eu comprei ela. O que eu disse? Sua mãe é vendedora do Mega West, você comprou ela, né? Como é que é? Ai, cole-se, 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 você me deixa louco! Ave Maria, Jéssia, eu tava de férias, cortei o cabelo, a Elan disse, eu quero você, quer querendo, eu vou é dar o golpe do baú naquele besta. Stop! Play! Como é seu nome? Alã! Foi você que ganhou? Foi eu mesmo. Você ganhou o quê? Ganhei um carro, uma casa e uma viagem para Buenos Aires. Um carro, uma casa e uma viagem para Buenos Aires. E uma mulher. Que conversa é essa? Vamos casar? Vamos agora. Como é seu nome? É Cris. Hein? Cris. Cris o quê? Cris é a Brasília. Sim, eu pensei que você queria alguma coisa. Não, a Cris mesmo. Foi muito engraçado, mulher. Vamos lá para a Céu. Descolei, Piaguão. Acompanhei. Você me chamou para receber, é por aqui, homem. Eu vou receber. Você me chamou para receber, eu vou receber. Olha o cabelo bonito. Olha aqui. Você teve medo de quê, homem? Você está com medo de quê? De você. Tudo bem, mulher. Como é seu nome? Linda, só merece. Também herói. Tão lindo, né? 70 mil. Depois de 70 mil fica, né? 70 mil fica tão lindo. Aproveita enquanto os cabas não vem cobrar, viu? Passeiro. Tudo bom? Meu nome é Xuxa. Agora tudo mesmo. Tá batendo no coração? Não. Por quê? Se bater, tá mal passado, viu, velho? Tá não. Tá. Quer que eu deixe a marca? Não. Deixa nele. Vem, achei. Chegue. Você ganhou 70 mil? Não. Então não deixo, não. Só em quem ganhou 70 mil. Tiago, vamos fazer um teste. Mulher, vem aqui. Como é seu nome? Larissa. Larissa, responda só. Você conhece a Lana? Conhece, ele é meu irmão. É, ele é bonito. Ô, me lindo. Lindo. Tão lindo. Ele é bonito. Ai. 70 mil até eu, gente. Vocês vão viajar? Não. É você que vai com ele? Vou não, é a namorada dele. Ele arranjou a namorada? Eu sou. Depois que ganhou. Não, ele é assim, ah. Eu acho que ela olhou pra ele e disse, esse vai ganhar 70 mil aí, namorou. Você é mãe do ganhador? Sou sim. Sabia que ele agora é cheio de pretendentes. Tô vendo. A namorada dele tá por aqui. Ah, falei que fez. Como é seu nome, sortuda? Laiane. Mas me diga uma coisa, Lana, quando você começar a namorar com ele, quanto tempo? Um ano e oito meses. Quando você conhece, você disse, esse vai ganhar dinheiro na vida, não foi? Foi. Foi? Bora. E agora, ó, de concorrente, ó. Não, não é doido nada. Aqui, ó. Agora a casa, né, mulher? Não, mulher, agora não. É, não? Não. Diz que ele vai gastar 60 mil só com papel higiênico. Quem me cagar, tirou sozinho. Você vai viajar pra Argentina com ele? Vou pra onde ele foi, eu vou agora, né? Agora, né? 70 mil, né? Tá vendo? Tá vendo, Tiago, como é as coisas? Você me enganou, sem vergonha. Você disse que era solteiro. Eu disse. Eu conheci a concorrente ali, sem vergonha. Eu disse que era solteiro. Que é safado. Ó, ele tava dando em cima de mim, viu, namorada dele. Não, não é doido nada. Tava assim, chamando eu pra ir pra Beriloche. Sua gente. Galera do Bom Jesus, ele merece, o cheque ou não merece? Um mil. 70 mil reais pra lá, Alô! Alô pra ele, meu povo! Alô! 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 Como é o gritinho das meninas? Vem aqui. O gritinho é Alã, como é? Alô! Alô! É não, é não, mulher. Cagado, cagado, cagado. Ah, bicho sortudo, homem. Quer mandar a calça lá pra casa, eu lavo, cagado. Eu levo. Quanto é que você cobra? Cinco reais pra fazer caridade, rapaz. Vamos encerrar aqui, Jess, porque eu vou pegar voo com Alã para a minha felicidade. Vamos lá. Mega West Show!